Ah, meu Deus, a pretinha já começou o vídeo batendo no vitamina, que a pretinha bate nele mesmo com força A pretinha não dá jeito não A pretinha sempre A pretinha sempre que pôde, sempre Sempre atacou a vitamina de pancada Você catou essa manga no chão Ah, acabou de cair Ah, ah, ah Será que caiu madurinha a manga do pé para a fazendeira comer? Caiu muito, hein? Muita manga que se desrece, muita manga que caiu Rachada, madura Esses dias eu vi uma coisa Foi essa semana que a gente veio para cá Uma manga caiu do pé Ela deu a impulsão para ter que ir lá embaixo, gente O porco está acabando De vez em quando o porco se revolta Está acabando com o chiqueiro Repara uma situação aí não, meu irmão O Tonho está correndo O que é o Tonho correndo lá embaixo? Olha lá Ih, o porco vai acabar com o chiqueiro para fugir Olha lá, o Tonho correu lá para baixo Tonho correu lá para baixo Atrás Ih Não, o Tonho vai brigar com ele De vez em quando o porco fica dando de maluco O Tonho falou assim Ah, o porco está dando de maluco para o meu lado De vez em quando ele faz as artes dele, né? Sabe o que é? O dia que chove bastante Não tem como o Tonho sair para o mato Para caçar mato para eles Então é o dia que ele fica revoltado Gente, na verdade nós viemos cá para cima Esparecer um pouco na fresca Da tarde, um bocadinho E o Tonho vai pegar uma manga bem madura mesmo Diz ele que está madurinha Essa vai ser minha O Tonho sempre pega madura e chupa Eu nunca chupei uma madura É a primeira manga colhida mesmo direto do pé Sem estar forçado Deixa eu ver se está Ah, a primeira manga que eu vou Pegar madura do pé para chupar Meus amor Ué Tonho, está madura mesmo Está podre Espera aí Vou dar uma geral nela aqui Tonho falou que vai pegar outra Vai pegar outra ali Eu limpei aqui Comer mesmo assim Ah, Tonho Hum Olha, meus amor Olha aqui Chupando direto do pé Está boa? Ah, Tonho Parece que está boa Hum Está docinho, amor? Está Olha, gente Olha isso Olha isso aqui É, tem uma pontinha preta aqui Espera aí Se eu não estiver estragado Ah, só falta isso Ah, não É uma pontinha só aqui Sujinho de nada aqui Dá para chupar a manga Tonho falou que pegou Tomadura ali Vamos ver Hum Deixa eu chupar a casca Hum Ô, gente A dentista falou para o Tonho Que o Tonho não pode morder a manga, não Que o Tonho tem que cortar a manga com a faca Para poder morder Tá bom Só que o Tonho falou assim O Tonho ontem falou assim Vai ter que bater minha comida no liquidificador É Vai ter que bater minha comida no liquidificador Para me tomar Eu não vou poder comer mais morder nada É mesmo Hum Docinha, Tonho, essa aí está doce Hum Achei Hum Achei Hoje está no festival de manga madura O Tonho falou Que já achou outra madurinha ali Hum Hum Achei Hum 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 Essa aqui está docinha Hum Hum Essa aqui está muito doce Queria Hum Hum Outra madurinha Outra madura Ah, meu amor De vez em quando é bom A gente Tem dia Nem sempre Tem dia que a gente faz vídeo com tema O tema hoje é só de contração mesmo Que a gente está tendo aqui Não tem nem tema certo Não tem nesse vídeo Chupando manga Chupando manga Tirando manga madura do pé Chupando Não tem Tá bom Tá aqui a pesquinha Uhum Ah, tem mais Hum Caramba, parece que eu virei o olho assim Tinha havido uma madura Ah Perdeu As duas Caiu Ali embaixo tem um abismo Meus amor Ali é o terreno da vizinha aqui Ó Aí Pra cá Pra dentro do nosso Sítio aqui Ali é lá embaixo O sítio dela É o Que isso, Tonho? Três mangas no pote Tem uma madurinha dentro da lata Tá um lado Tá pôde Tá pôde Um Um O Tonho O Tonho pegou o lado Que tá bom Olha lá Hum Olha que lado bom Aqui, ó Hum Bom Agora apareceu manga Lembra que eu falava com vocês Que parecia que não ia dar muita manga Agora até Tonho Cabaca sai de manga A gente viu que tem bastante manga Não precisava mais que isso Né, Tonho? Não O Tonho tá designado Porque Tadinho do Tonho Eu vim pra cá Distrair com ele Na verdade Não foi só pra descontrair, não Tadinho Ele Tem um negócio vazando Da vizinha ali Aí eu pedi Falei com a vizinha Se ela quiser A gente arrumava Tá Arrumava ali Né Aí Ela chamou outra vizinha ali Pra Pra arrumar Aí eu vim pra cá Pro Tonho descontrair Um bocadinho Tadinho Pra descontrair um pouco Eu vim pra cá Falei, Tonho Deixa Deixa O importante é ela arrumar Ih, olha lá Tomara que arrume, né Ela chamou Ela falou pra arrumar Tomara que arrume lá Porque às vezes dá Tá releixada pro lado de cá Olha lá o Tonho Oi Mentira 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 que você pegou uma madurinha O Tonho falou Diz o Tonho O Tonho falou Que pegou uma madura Vamos ver Vamos ver se a madura Tá vendo, meu amor Como é que destrae A gente distrai Às vezes a pessoa Essa aqui tá madura Mas tá mais ou menos Hum, aqui caiu no chão Tá mais madura Eu vou chupar lá embaixo Não Caiu no chão Tem que lavar Não adianta Aí não tem água Aqui em cima Tem até um pouco Ah, desceu Ah, Tonho Ah, não Cadê? Desceu, tá lá embaixo Ah, não Aí não Aí não Aí Aí Você tá fazendo aventura mesmo Porque lá embaixo Tá cheio de manga Não é todas que aproveitam Como eu falei com vocês Mas tem muita manga Ah Ah, é O Tonho faz vitamina com caroço e tudo Só ali vai meia dúzia de manga Então deixa ele pegar a manga Daí a pouco vai enjoar Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer polpa e congelar Por quê? Igual eu fiz com a jabuticaba Fiz até hoje A gente tem suco concentrado de jabuticaba congelado Até hoje Meus amor Vou mostrar pra vocês Uma coisa aqui Que eu nunca tinha mostrado ainda Pra vocês Eu tenho até medo de chegar aqui perto Aqui no alto Aqui em cima Olha lá Eu tô lá em cima No sítio Aqui em cima Onde a gente tá aqui na horta Essas coisas Você vem aqui em cima do lado Assim Olha lá pra baixo Olha lá embaixo Olha aí Olha lá Viu como é que é alto aqui Daqui ali pra baixo Lá embaixo Aquilo ali Lá embaixo Aqui em cima Lá embaixo Aqui eu tô vendo o final De uma árvore aqui O topo de uma árvore A moça mandou cavar aí Pra ela fazer casa aí Depois desistiu de fazer Meu filho Abriu esse espaço Do terreno Abriu um morro alto Imenso Aí ficou um lugar fundo Lá embaixo Como ela mandou cavar Aí aqui é o rumo do terreno Do sítio daqui Aqui é o rumo Essas árvores aqui Já tá tudo na beiradinha Na beiradinha Cá atrás Aí ficou uma manga Ficou essa caçada aí Que susto, que susto, pai Cadê? Aí fica um buraco O Tonho falou que caiu uma mangona aqui Desce agora Não pega mais não Falei com o Tonho Que não precisa pegar tanta manga mais Ih, é bonita Deixa eu ver Ih, olha Olha que linda Que o Tonho acabou de derrubar Não, vai cair mais lá Não pega mais não, Tonho Você vai pegar mais manga Para aquilo aí O Tonho já falou que é para mim Ter cuidado ali Para ele ir para cima Por quê? Ué, Tonho Você vai derrubar manga na minha cara, Tonho Não Ah, meu Deus Tá para o lado de cá, cara Não vale para a cabeça, não Ué Ué, não, Tonho Chega, Tonho O Tonho está derrubando um monte de manga Meu Deus Tudo madura Hã? Tudo madura É que o vento tem que derrubar, ué Pega essa bolsa de manga aqui Então, ali Eu não sei se os vizinhos comem Dá essa bolsa aqui para eles Estou falando com meus amores aqui Com Tonho aqui Não é toda Tem umas mangas, olha aqui, ó Igual ele derrubou aqui agora Ela racha Aqui, ó Caída agora, fresquinho, ó Aqui Rachou Tá de vez? Se o porco comesse, tá bom Porque ela tá de vez Já não tem nó de a mais Pode vir aqui colher nas do chão que caiu Um monte de manga lá Pé da cerca tem uma Aí, tá só pegando aí Olha o short do Tonho Igual a saia Ó, eu só sei que você derrubou um monte de manga por aí Agora para você achar ela Uma voou lá para baixo E eu que achei que não ia pegar manga nenhum aí, hein Cadê? Eu que achei que não ia ter manga nenhum aí Calatinha Calatinha Isso caiu agora, Tô? Eu tô atrás de cima Tô ainda falando que caiu agora Não tô vendo Oi, Tô Não tô vendo essa coisa aqui que caiu agora nenhum, não Caiu agora, Rúlio Tô, Tito Ele tá vendo que nós não estamos lá embaixo Tá fazendo a minha ação, Beethoven Só porque ele tá vendo que a gente não tá lá embaixo Aí ele começou com essa minha ação lá Falei para o Tonho Para a gente descer O Tonho não desiste o pé Cada vez que ele desce Agora ele viu uma manga calatinha Agora nem aquela manga Ô, Tonho Qual o nome daquela manga mesmo que o homem falou? Com o nome? O quê? Qual manga? Aquele menino que veio aqui Marido da Rosilda Falou que tem o nome daquela manga Que eu falo que é manga sapo Ah, não lembro Ele deu o nome da manga Ele deu o nome da manga Nem eu lembro Ué, que isso, Tonho Embaçou aqui Ué, embaçou De repente o tempo embaçou O que é isso? Ai, deve ser o tempo Saiu Peraí Saiu o embaçado Diz que é claridade para ali O homem deu o nome da manga para a gente E nós esquecemos Agora o Tonho tá querendo trepar no pé Que a gente achou que nem manga tinha E aí, onde que ele tá? Olha lá Querido, às vezes aparece uma claridade aqui Não é do celular, não É do próprio ambiente Eu não sei se é porque choveu Tá dando um embaçado aqui às vezes, Tonho Mas é do tempo mesmo Eu não sei se é porque choveu À tarde, hoje nós estamos aqui Não tem aquele monte de pernelongo atacando a gente no quintal, não Tá bem tranquilo Vou aproveitar que o Tonho tá subindo aqui O Tonho Vou aproveitar e mostrar pra vocês o quintal Como é que tá Tem uns montes lá que a gente fez pra juntar de lixo Mas tá limpinho Olha onde o Tonho tá Lá no alto Cuidado, hein, Tonho Eu vou sair daqui Você joga uma manga dessa Na cara da gente aí Gente, olha as raízes Grossas dos pés de manga no chão, olha Mostrando com detalhe aqui pra vocês Ah, que bonitinha Ah, calotinha Caiu lá perto da bolsa Calotinha, mas eu vou ter que sair daqui Ah, caiu outra Ih, já era Peraí, Tonho Peraí Tá mordida? Ah, e outra? Tá madura Se tá madura, meu filho Já foi pro brejo Já com essa queda de não sei quantos graus Olha, olha, olha Olha, olha Olha lá, tô expondo manga no pé Direto do pé Direto do Ah, Tonho Tinha caído uma aqui, ó Agora eu não acho Caiu lá perto da corda Não, aquela sim Caiu outra por aqui Aqui Cadê? Aonde? Caí Ah, não tô vendo não, filho Tá caindo por aqui Vamos achar isso aqui Ah, caiu por aqui Eu acho que foi aqui Nossa mãe, a manga calotinha Tá igual um mel Pronto Aí, meus amor Tonho vai deixar já registrado o bolo Que vocês pediram Oi, meus amor Olha, a receita da massa do bolo Aí ele vai fazer o bolo aqui agora, tá? Ele botou três ovos ali Tá mexendo bem Vou segurar aqui Senão vai entornar esse leite Agora, gente Ele vai colocar uma xícara e meia de açúcar Eu vou pegar uma colher pra ele aqui Pra ele pegar uma Agora ele vai colocar margarina, ó Pra botar quali Vai vendo aí a quantidade que ele vai botar Ó Ele vai corpando direitinho a colherzinha, ó Ó Ele costuma colocar duas colheres de margarina Vai botar uma só? Vai botar uma só bem cheia, então A margarina tá em temperatura ambiente Então ela dissolveu rapidinho, viu? Agora vai uma Uma xícara de leite Uma xícara de leite Uma xícara Por enquanto Uma xícara mexe, né? Ele coloca uma xícara primeiro Mexe, mexe, mexe Até agora ele tá enchendo a segunda xícara De farinha de trigo Mexeu bem Colocou duas xícaras? Ele colocou duas xícaras Então são duas xícaras e meio de trigo Depois de bem mexida a massa Uma colher de sopa de fermento Químico Em pó Fermento pra bolo Aí envolve agora o fermento Forma bem untada e enfarinhada Que já tá aqui E o forno pré-aquecido a 180 graus Já tá lá Acabei de ligar Agora Colocar a massa na forma, gente E levar pra assar Pronto, ó A massa toda na forma E já vai pro forno pré-aquecido Olha, meus amor O bolo lindo já ficou pronto Eu vou virar agora Ai, eu já Eu tenho que tomar banho agora Mas eu tô querendo A tal tona a vitamina dele ali, gente Vou virar o bolo Ó Já virei Já vou até cortar uma fatia aqui Pra vocês verem, tá? Porque eu já vou Entrar pra tomar o banho Então eu já deixo a fatia cortada aqui Eu como bolo quente mesmo E vocês? Olha aí Olha, olha, olha Olha que bolo bonito Ó Eu vou botar aqui Aí, meu amor O bolo Ó Soltinho, soltinho, soltinho Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado É o bolo que vocês queriam mesmo A receita Um beijo, meus amor Deus abençoe Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui